Olá pessoal, tudo bem? Altair Alves. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o MEI, como você transforma o MEI. Muitas pessoas perguntam, como eu faço para transformar o MEI numa microempresa, numa empresa de pequeno porte, transformar numa IRELE, transformar numa limitada? Bom, primeiro, o microempreendedor individual, o MEI, ele é, teoricamente, um tipo de tributação. Quando você abre a empresa do microempreendedor individual, você abre uma empresa individual. O processo, ele é facilitado, porque você tem alguns requisitos para fazer essa abertura, você tem um faturamento limite, você tem algumas atividades que você pode, outras que você não pode, mas a abertura da empresa, ela é uma empresa individual. Você vê até que tem o microempreendedor e tem o CPF lá no nome, é o que identifica que você é um microempreendedor. Agora, a questão de como você faz essa migração, você tem algumas possibilidades que você pode fazer. Primeiro, se você for transformar a sua empresa, você fala assim, Altair, eu quero manter a minha empresa como uma microempresa. Uma empresa que fatura, que eu falei em outros vídeos sobre microempresa, que fatura no ano de 2015 até 30 mil por mês, que dá 360 mil no ano. Se você quiser manter a sua empresa como microempresa, você tem que fazer a primeira coisa. Qual é o motivo? É o faturamento? Então, você tem que entender muito bem isso. Por quê? Porque a migração, ela é sempre feita de forma anual de regime tributário. Se você estourar o limite do microempreendedor individual no ano, você pode pedir o desenquadramento pelo faturamento, volta lá em janeiro e você vai tributar como simples nacional. Aí você fala, olha, eu estourei o meu faturamento, eu vou voltar lá em janeiro e você vai pegar todo esse faturamento que você teve durante esses meses, você vai tributar no simples nacional com base naquela alíquota da sua atividade. Então, é interessante que você tenha um certo planejamento para que você não faça isso no final do ano ou no meio do ano que você vai ter que retroagir. Então, você faz, para você transformar, você já tem uma empresa individual, então você faz um processo na junta comercial de pedindo o desenquadramento como MEI, então você vai desenquadrar como MEI, automaticamente ele te joga para o regime do simples nacional e você continua com a troca da sua empresa individual. Aí você pode fazer algumas alterações, você pode mudar o nome da sua empresa, que aí você não precisa mais de colocar o CPF lá. Você pode alterar também, de repente, a atividade, alguma outra coisa que você quer mudar e aí você passa a ser uma empresa individual como microempresa. A grande questão é que se você for mudar de individual, então, por exemplo, quem tem um microempreendedor individual e você precisa mudar, por exemplo, para uma EIRELI, então você vai transformar a sua natureza jurídica. Você vai sair de uma empresa individual para uma EIRELI. Aí, nesse caso, você tem que fazer o desenquadramento, fazer as mudanças todas que tem que fazer necessárias e aí você pede uma mudança de natureza jurídica. Aí você tem que fazer um contrato de EIRELI, falando que a Constituição está sendo por transformação dessa empresa individual que você tem e aí você transforma a sua empresa em uma EIRELI. Se você quiser transformar em uma empresa, você tem um MEI e você quer transformar essa empresa em uma sociedade. Você quer colocar um outro sócio junto com você como sócio nessa empresa que era MEI. Mesma coisa, faz o desenquadramento como MEI, você vai estar no regime do Simples Nacional normal e aí você vai lá e faz um contrato social de Constituição dessa empresa por transformação, pegando o teu microempreendedor, somando com outro sócio e aí você faz a abertura dessa empresa. Eu oriento que, via de regra, eu não vejo tanta necessidade, porque você não tem um histórico muito grande financeiro tendo MEI. Eu acho que é importante você entender isso. Se você tivesse um histórico financeiro, um histórico considerável para você manter o teu CNPJ, às vezes não vale a pena. O processo mais fácil, mais barato, mais prático para você, seria você fazer o encerramento do MEI, no caso de transformar em ERL ou em uma sociedade limitada, faz o encerramento do MEI e faz uma abertura em seguida da sociedade limitada ou abertura da ERL que você vai ganhar mais tempo e vai ser menos burocrático. Então é interessante se você for continuar como empresa individual, tudo bem, você faz essa transformação e continua tocando o teu barco. Então a transformação de MEI para uma ME, para uma EPP ou por essas outras naturezas jurídicas vai depender do que você realmente precisa, do teu objetivo principal. Mas você pode fazer essas transformações a qualquer momento que você quiser. Porém, quando é só por motivo de faturamento que você vai transformar o MEI durante o período, se caso não é o faturamento, você quer transformar porque você tem um outro objetivo, você tem outro foco, você só pode fazer isso em janeiro, que todas as tributações do começo de janeiro até o final de janeiro você pode optar pelo regime do simples nacional, pelo regime do lucro presumido ou do lucro real. Então é importante você, se você já tem uma ideia que vai abrir um microempreendedor e já tem uma ideia de faturar mais de 5 mil quase de imediato, então não adianta você tentar economizar com a abertura da empresa e depois fazer todas essas transformações. Já abre uma microempresa, abre uma empresa de pequeno porte, uma sociedade ou individual e já toca o barco aí dentro de um padrão que você vai poder continuar durante o ano de forma tranquila. Tá bom? Então é esse vídeo que eu gravei para falar um pouco sobre essa questão da transformação do MEI. Se você tiver alguma dúvida, você tem o meu e-mail, contato.com.br e nós vamos bater um papo aí, eu vou te ajudar. Você também pode se inscrever agora no nosso canal, aqui embaixo no YouTube, você pode colocar inscrever-se no nosso canal, que aí todas as atualizações que nós colocamos e conteúdo você vai receber automaticamente no teu e-mail avisando que nós subimos esse conteúdo e vai ficar sempre informado aí das principais mudanças na legislação. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.